Como vocês acompanharam, eu passei uma semana aqui na Caruatá, em Pernambuco, e durante essa semana, cada dia eu desenvolvi uma tarefa diferente aqui com relação ao trabalho que os tratadores realizam. É importante a gente ressaltar que as pessoas, elas veem um animal dentro de um leilão ou dentro de uma pista, e elas se encantam com aquele glamour, com a beleza dos animais. Mas poucas pessoas sabem o que está por trás de tudo aquilo, e foi isso. A minha intenção, quando eu resolvi me colocar na posição de um tratador, foi realmente descobrir esse universo e realmente as dificuldades que eles passam para estar produzindo hoje animais campeões de pista. E realmente, gente, a gente pode observar que é um trabalho de muita responsabilidade, não é fácil, tá? Você conter o animal, principalmente para a gente que é mulher, porque é o universo masculino, né? Mas que eu acredito sim que as mulheres saibam desenvolver isso, porque uma, que é o meu caso, a gente gosta do que faz, quer aprender. E isso aqui dentro de uma empresa como a Caruatá, acaba sendo uma grande aula para a gente, um grande aprendizado. Porque é importante sim, você falar, você passar a informação, mas acima de tudo, você conhecer, você pegar, você saber como faz. E isso, para nós que somos profissionais, é um grande aprendizado, é uma grande experiência e muito válida na nossa profissão. E agora, para fechar esse círculo de matérias, nós vamos hoje encerrar com banho, que agora, eu casquei a cabra ontem, como vocês viram, e hoje, ela está aqui, vai tomar um banho agora para ficar linda. Há um shampoo especial para as cabras? Nós usamos o shampoo, depois a gente dá um banho, depois que a gente tira o shampoo, bota no sol para secar, depois a gente vamos escovar o animal, e depois voltamos eles para dentro da baia mesmo. Quais os cuidados que se tem que ter na hora de dar um banho no animal? A gente sempre, aqui a gente, o cuidado que a gente tem, aqui todo final de semana, a gente hoje o dia dá banho aos animais, e a gente se dedica muito àquele trabalho que a gente faz e que gosta, não é isso? Porque a gente tem que trabalhar com aquele que a gente gosta e cuidar bastante. A genética é um grande diferencial em qualquer criação, mas quem cuida desses animais, quem lida com essa genética, tem que ser reconhecido, gente. E esse é o nosso papel, o papel da TV do Berro, o papel da revista O Berro, de estar divulgando, de estar levando técnica, de mostrar como se faz, mas também mostrar quem está por trás, por trás das câmeras, por trás desse espetáculo que vocês acompanham nas exposições. E agora, vamos lá dar o banho na nossa cabra e encerrar a nossa matéria. Como vocês estão vendo, estou ensabuando aqui essa cabra, agora é importante o pessoal saber o seguinte, aqui é um shampoo que tem agentes químicos, então você deve ensabuar o animal e não deixar o produto agir por muito tempo. Você ensaboa e logo retira, por quê? Para evitar que esse animal tenha problemas de alergia, que venha a causar alguma coisa realmente na pele dele. Então a gente ensaboa rapidinho, lava e depois leva ele para secar. Nós falamos tudo para ser aberto, depois de usar por um... Depois, a mão de uma mulher é muito diferente, gente, eu tenho que dar a mão de um homem. Bom, gente, para escovar o animal, não é assim, é assim. Da linha do dorso para baixo. Agora o que o pessoal está questionando aqui de mim é a questão da força, né? Falaram que eu tenho que colocar mais força no animal. Eu estou muito delicada com esse animal. No caso, para escovar, escova-se o animal para tirar exatamente o excesso de pelo. Bom, aqui já na linha do dorso, você já vai mais retinho. Pronto. Terminada a escovação, o nosso animal já está pronto para ir para a pista. A semana como tratadora não foi fácil, mas o sacrifício valeu a pena. O desafio se transformou em um grande aprendizado. A experiência revela para o país os desafios de uma profissão que faz diferença dentro e fora das pistas. A experiência revela para o país. Essas pessoas que vocês estão vendo aqui é o time de tratadores da Caruatá em Pertambuco. E são eles que desenvolvem todo esse trabalho que eu fiz aqui durante a semana. E agora eu vou perguntar aqui para o administrador da fazenda, o Levi. E aí, Levi, eu passei do teste. Tanto você passou no teste, foi aprovada, como eu queria lhe fazer um convite para você, se quiser, participar do time de tratadores da Caruatá. Bom, então, como o Levi me fez esse convite, é bom a equipe aí da TV do Bers se cuidar, porque senão a Caruatá já vai me trazer aqui para o time deles, viu? Então, gente, foi um prazer muito grande, né? Lógico que tudo isso é uma brincadeira. E a gente procurou, está certo que no dia a dia a coisa é muito mais puxada, a coisa é muito mais dinâmica, mas a gente procurou, dentro dessa matéria, durante essa semana, estar passando pelo menos um pouquinho de tudo que acontece em uma propriedade como essa aqui. Foi muito bom estar com vocês. Foi uma aula para mim. Foi um aprendizado muito grande. Como eu já disse, é importante o profissional desenvolver o trabalho, saber teorias, sim, claro. Mas é interessante também você colocar a mão na massa, você descobrir como que funciona. Essa é uma verdade. Eu quero dizer aqui que o segredo hoje de você ganhar uma pista no julgamento não é só da parte dos animais ter boa qualidade, e sim ter um bom tratador, ter um bom apresentador, porque se não for através deles, mesmo que seja o melhor animal, você não consegue chegar a lugar nenhum. E outra coisa que eu gostaria de ressaltar, que é importante, é o seguinte. Você que é tratador, ou que deseja ser um tratador, é importante você aprender o trabalho, sim, claro. Mas você aprender o porquê daquilo. Por que fazer a limpeza de um coxo? Por que trocar uma cama de uma baia? Então, para você, que de repente não tem condição de estar investindo, de fazer um curso, a gente tem a revista O Berro, que você pode ler e pode aprender uma infinidade de informações que vão valer muito para você. Porque hoje, a maior dificuldade do mercado de trabalho é a falta de profissionais capacitados, não é mesmo, Levi? Isso é uma verdade, uma grande verdade. Bom, eu espero ter conseguido levar aí para você a mensagem, ter atingido o objetivo dessa matéria. E gostaria, mais uma vez, de parabenizar todo o trabalho, não só aqui do pessoal da Caruatá, que recebeu a gente com muito carinho, mas também de todos os tratadores, de você que está nos assistindo. E não teve a oportunidade de estar aqui, mas que a gente, mesmo de longe, mesmo não estando aí do seu lado, a gente reconhece o trabalho de vocês. Para você, tratador, parabéns pelo seu trabalho.